Eu fui numa loja e escolhi o meu novo Jet Ski E tinha várias variedades, vários modelos, várias cores diferentes, Jets diferentes E eu escolhi esse Jet Ski aí, ó Esse Jet Ski bonitão É um Jet Ski muito completo E como faz muito, mas muito tempo que eu não tenho nenhum Jet Ski O escolhido foi esse E hoje a gente vai dar o primeiro rolê com o meu Jet Ski novo Zero Clon Então vem comigo que vai começar Fala galera, Renato na área Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, hoje a gente vai deslacrar esse Jet, galera Vai fazer o primeiro rolê dele Um Jet aqui, ó Se a gente ligar o painel, galera, ó Tá zero quilômetro, tá vendo aqui, ó Zero quilômetro Jet novo, comprei ontem, galera E hoje a gente vai dar um rolêzão Vou matar a saudade, galera, da nossa Casa do Lago Quem lembra aí, quem me segue faz mais tempo aí A gente tinha uma Casa do Lago, tá ligado? Que era maravilhoso E todo mundo tinha um Jet Ski Inclusive eu tinha dois Meus amigos também, cada um tinha um E simplesmente a Casa do Lago acabou E a gente nunca mais teve Jet Ski A gente vendeu tudo Enfim, foi tudo pra... Foi tudo embora Então vamos matar essa saudade Vamos ver se o bagulho vai ser doido A gente tá nesse lugar lindo aqui, ó, mano Olha isso aqui, ó E a gente vai lá pro Riozão Lá pra Represona Acelerar esse Jet Ó, e eu não tô sozinho, ó Então eu vou comer aqui, ó Que a gente não temos nome ainda pro Jet O azulzão aqui E o cara aqui da minha equipe aqui, o Brunão Vai com o dele Que foi ele que fez eu comprar, né? Eu não Você queria um Jet Ski Galera A gente comprou um Jet Ski Pra esse rolê aqui O que acontece? Ele alugou essa casa aqui pra passar o final de semana Ele falou, mano, eu vou levar meu Jet Ele demorou, leva o seu Jet E nós tentou caçar Jet pra emprestar E ninguém tinha Eu falei, Renato, já que você tem a condição Por que você não compra um Jet pra nós ir? Daí ele, verdade Tamo nós aqui com o Jet comprado É, tô com aquela bucha ali agora Eu sei o que fazer Enfim, galera Esse aqui é dele É um pouco mais forte É um pouco mais não, né? É o dovo É o triplo mais forte que o meu Esse aqui é um 300 Eu particularmente não gosto muito Eu acho um Jet Ski muito assustador É tipo H2, galera Das motos É H2 Eu gosto disso aqui, ó Eu tô com a CB300 Vamos lá, então, galera Então bora Vamos puxar pro lago E chama Deixa eu só subir o carro aqui Aí, ó Aí, coisa bonita Aí, ó Ai, meu Deus Quem diria que ia virar um Choraboy um dia, hein? Vem, Jet Ski Mano, juro, galera Faz muito tempo que eu não tenho Jet Ski Mas muito tempo Muito tempo mesmo Eu nem sei mais como que Como que anda Como que faz Nossa, eu vou Eu andei muito Jet Ski na minha vida, tá ligado? Naquela época da Casa do Lago, velho Casa do Lago, mano Andava todo dia, todo dia E aí, mano Simplesmente vendi tudo E nunca mais tive Não dá pra entender E esse aí, meu bonitão Eu nunca tive um Jet Ski desse modelo Desse modelo 160 Nunca tive Esse aqui é meu primeiro Eu já tive um mais fraco Que esse E um mais forte Esse é um meio Eu acredito que seja hoje O melhor custo-benefício Seja esse Jet Bom que ele é completo Ai, meu Deus Ralou, hein? É fixa? Choraboy Esse Jet tem som Tem engate pro wake Inclusive eu trouxe meu wake Olha aí, ó Coisa boa, hein? Olha o kitzão, hein, galera E quem já assistiu o vídeo Que essa velar não tá mais dessa cor, galera É porque o vídeo é antigo Mas nesse exato momento Ela já tá plotada de outra cor Então, meus amigos Eu fiz isso pra fazer a açãozinha dela Só vai, galera Velarzona Olha aqui, ó Tá aparecendo o QR Code bem aqui, ó Só mirar seu celular Que já sai lá na açãozinha da velar Apenas 11 centavos Você vem aqui, ó Imagina, mano Você ganha essa velar, ó Deixa o QR Code no editor Você chega no rolê Chega lá no posto Abastece Vai tomar uma cervejinha Vai tomar um refrigerante Alguma coisa vai ser com a mulher Com o namorado Com a família Você vem, ó Olha aí, mano, ó Cê é louco, papai Olha isso, galera, ó Não tira o QR Code, ó Só vai, mira O QR Code aqui, ó Chama, galera Mira Ah, Renato Mas eu não quero suspensão ar Galera, tem a suspensão toda original Que vai junto É só você É só você instalar de volta Que volta a ser a velar Originalzona, tá bom? E é isso Só vai Clica aqui acima Que é a velar a 11 centavos Cê é louco, mano E aí, mano Não vai andar assim, né? Ou vai andar? Não, anda assim um pouquinho, velho Vamos ver como que é Vai lá Só você passando assim, ó Nossa Nossa, já pensou, galera? Hã? Aí o bagulho é louco, hein? Ó o bagulho, mano Então só vai, galera Velarzinha Clica aqui no QR Code aqui acima Velarzinha Rebaixada com suspensão a ar Que loucura, né, meus amigos? Aí eu vou levantar aqui, ó Só vai Com suspensão a ar Por apenas alguns centavinhos Você já compra uma cota, tá bom? Então essa é a minha ação Que tá acontecendo Então por isso, galera Esse vídeo que eu tô gravando É um pouco antigo mesmo Comprei esse jet aqui Mas juro Eu não tô nem entendendo Eu comprei o jet só pra dar esse rolê aqui O jet tá meio que no limbo, assim Vamos usando Vamos ver o que dá pra fazer E bora Vamos descer pra água e chama Mano, tô aqui no percurso, mano Eu tô lembrando da época Da casa do lago, tá ligado? Era igualzinho isso aqui, mano A gente pegava o jet ski Colocava no carro, no trator E saía roletando, tá ligado? Olha que casa linda, galera Ó, tem um jet ali, ó 325 quilo ali, se eu não me engano Olha que da hora, mano Nossa E todo dia a gente ia pra água de jet ski Mano, faz tanto tempo a casa do lago, né? Quem me acompanha sabe o que eu tô falando A gente tinha uma casa do lago só de youtubers Era muito louco, mano Quanto tempo, hein? Nossa Meu Deus do céu Loucura, hein? Ó, o Brunão já tá andando ré Já tá indo no sentido da água O meu vai dar a primeira partida hoje, gente Nunca liguei esse jet Vai ser a primeira vez Tô com a chave já na mão, ó A chave tá no plástico ainda Vamos tirar aqui, ó Aí, ó, geralmente, galera, né? Coloca aqui, ó E aí a gente liga, caso a gente cair A chave puxa Então vamos Que a gente vai dar a primeira partida no jet ski agora E vamos dar um rolê Bora, Bruno Bora, marcha? Marcha Vamos testar o bicho? Vamos, tá Ah, lembrando que nas primeiras 5 horas ele fica manso, né? Nesse 5 horas ele tá bloqueado É, depois que ele libera Ela tá meio bloqueada, mas vamos nessa Chama Então bora, nessa Joga aí, ó Joga aí, velho Pode jogar Só dá ré Então vamos ver onde coloca Aqui, ó Vem aqui Beleza? Então a chave tá no jet ski Vamos, meus amigos Vamos indo pra água Ai, meu Deus do céu O Bruno já tá indo Bora, rapaziada Olha lá Ah, meu Deus Ah, vou perder a velar da galera aqui Pode vir mais Pode vir Vamos ligar, galera Pode ir Vamos ligar Primeira partida, foi Não quer sair não, hein, galera Não quer sair não, hein, galera Vem mais Vem mais, Eric Vem mais Aê, tá saindo Saiu, galera Saiu Aê Nossa, quanto tempo que eu tô dando jet ski, mano Meu Deus Caramba, velho Então vamos lá, galera Vamos colocar o modo esporte aqui Ó, modo esporte colocado Tem como baixar o trem, não lembro Então bora, mano Ele vai tá bem fraco no começo Mas vamos Nossa, quanto tempo, mano Nossa Quanto tempo que eu não adiante jet ski, velho Meu Deus Meu Deus do céu, olha Caramba, mano Foi muito tempo que eu não adiante jet Eu tô achando estranho, velho Nossa Será que eu ainda sei lhe mandar alguma manobrinha, alguma coisa Eu vou tentar, tô com medo Só vamos O jet ski, por mais que tá bloqueado, mano Tá forte ainda, viu Tá forte, de verdade Vamos lá tentar Olha isso, mano Nossa 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 Toma muito baileiro Nossa Foi isso Ai, da hora demais Tô com medo, velho Tô com medo Tá no modo esporte Tem que levantar o bico? Pra cima? Tudo pra cima O trem, né? Isso, daí ele empina mais Vambora Ah, entendi Mano, que loucura, velho Nossa, quanto tempo Nossa Nossa Olha isso O bagulho pra curva pra caralho, mano Caralho, mano O bagulho pra muita curva Nossa Olha, mano Ah, é legal, hein, mano É um lazer diferente, rapaziada É um lazer muito massa Vamos tentar agora ver quantos por hora ele dá, galera Coloca uma música aí, editor Que vai ser Vai ter com certeza vento pra caramba Vamos ver Quantos por hora ele chega Vamos nessa, hein Um Shot aí no meio Vamos lá e bora Acelerando Tá pegando, bora Nossa Acelerando Mais ou menos 76 quilômetros por hora Porque ele tá bloqueado Ele deve pegar ali os seus Sei lá, uns 80, 85 Pra mais Não sei Tá bloqueado Dá pra perceber que ele tá muito bloqueado, mano É novo, né, mano É zero quilômetro Agora tá com Não sei se é 2.2 quilômetros Tá vendo, ó Já tá com 2 quilômetros e 2 2 quilômetros É Esse aqui é forte, galera Esse aqui é assustador Eu tenho medo desse jet Não, depois você vai vir nele Ai, meu Deus Mano Agora a gente tem que Rodar 5 horas com ele Deve ter uma parada aqui pra ver a hora Tá ligado Tem Junto na quilometragem ali Você consegue ver a hora Olha lá Tá com 10 minutos agora Troquei, ó Vamos ver por hora agora Bom, agora eu tenho que desbloquear ele E é isso, mano Vamos Será que eu vou animar a andar jet de volta, galera E aí Em breve fazer uma outra casa do lago Vamos ficar fazendo, né Vamos dar agora um rolezão brabo mesmo Vamos dar aquela desbloqueada nele Eu vou ver se eu consigo pegar o O manejo do Balan Gococo aqui Demorou? Então bora Manda um vídeo clipe, editor Que aqui é jet ski novo Zero quilômetro Que da hora Então bora Chama! Música 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 Bom, galera Mano Confesso que nesses 30 minutinhos apenas Deu pra cansar, viu Cara Bruno, eu vou te agradecer, hein Te agradecer por você Fazer eu relembrar, viado Mano, porque assim, galera A casa do lago Eu falo casa do lago Porque a casa do lago Jet ski casa do lago Pra mim é a mesma coisa, tá ligado? Casa do lago foi uma Uma das melhores épocas da minha vida, tá ligado? Não que eu não esteja numa das também Mas a casa do lago Sem dúvida, mano Só lembrança boa E por que que eu dei o fim A casa do lago, né? Vamos colocar Me segue agora Quem quer saber Chega uma hora Mas você tem que saber tirar a mão Isso é pra todas as coisas da vida, mano Senão vai acabar estragando, tá ligado? Então eu tirei a mão na casa do lago Fiz 10 temporadas 11 E tirei Pode ser que um dia a casa do lago volte? Pode ser Pode ser que um dia a casa do lago Volte a 2.0 Numa casa mesmo Na frente do lago Pode ser Mas a gente não lançou a fazenda, tá ligado? E a fazenda não tem nada a ver com o jet ski, né, mano? Então não tinha o porquê ter jet ski e tal Então, de verdade, quer dizer, você Fez eu relembrar, velho A todos Mano, andar jet ski todo dia, velho Muitos anos Muitos anos Acho que a casa do lago durou 2, 3 anos Caramba, mano Que loucura, galera Fazer o tempo de andar de jet, juro, mano Nossa E o mais legal é essa calmaria que é aqui, mano Não tem onda, não tem aquela barulheira Eu ainda sou mais em Porto Rico, né? Não, em Porto Rico é massa Tem mais onda Só que lá tem a correnteza, né? É É mais perigoso Não, aqui é uma vibe diferente É Mas em Porto Rico eu vou falar Porto Rico, você olha aqui, você viu Nossa E aí, será, gente? Fazer uma temporadinha na casa do lago? Uma só pra relembrar Com os guris Até o final do ano? Não, né? Deixa pra ano que vem, né? Melhor, né? Aquela casa tá fácil Eu vou deixar pra Vou deixar pro Instagram e tal Agora que a gente tá fazendo ação da Avelar Com certeza Me segue lá no Instagram, galera Que é Renato Gerson Tem aqui todo final de semana Ó, é regra, hein? Todo final de semana A gente vai dar um rolê de jet Pode ser lá Gagapó Porto Rico Aqui A gente vai catar a Avelarzona E chora a bola e bora Ó aí, irmão Vamos dar mais um rolezinho Vamos curtir Vamos botar a hora nesse jet Pra ver ele desbloqueado Porque eu quero ver a verdadeira força dele Não, tem que desbloquear hoje? Cinco horas Cinco horas hoje? Nem que eu não deixo ele parado Não, pode ser Então a gente vai tentar desbloquear hoje Então Daqui a pouco também Ainda vai andar de wake nele, mano Vamos ver se isso vai Nossa Eu trouxe tudo, filho Nossa, eu nunca andei, mano Vai dar boa Daqui a pouco a gente monta nele Seguinte, um dia você vai ter que andar nesse jet também, mano Mano, galera Não tem coragem de andar nesse jet Você anda de moto Trezentos por hora De carro Duzentos e poucos por hora Você não anda no jet É, eu não tenho coragem ainda Juro, galera Eu já andei no trezentos Isso uma vez só E me machuquei tão feio E esse aqui Ele é próprio de manobra Esse aqui é bem diferente É um jet É um trezento de manobra É um trezento de manobra Ele é carbono E é dois Um dia Outro final de semana, vai Não, Renato Outro final de semana Outro, outro, outro Outro, outro Mas comenta aí, pessoal Se ele tem que andar ou não Ah, eu tenho medo Não sei Eu tenho um pouco de trauma De jet, mano Desses fortes Esses é que eu gostei Então é isso, mano Bora, bora continuar o rolê E bora desbloquear Então é isso, galera Vamos continuar andando Vamos nessa Vamos tentar desbloquear ele E já já Vai mandar de wake nele Uma book push Vocês vão ver Daqui a pouco Então Vou dar uma volta aqui E até mais Olha, eu falei Que eu ia andar de wake Tamo aqui, ó Vamos tentar dar uma voltinha De wake faz tempo Aproveitar, né Que o meu bagulho tem wake E bora tentar, então, meus amigos Como é que dê bom Receita pra perder uma GoPro É Vai de go, só me enroça aqui Pra lá, ó Tô pronto Vai Acelera, vai Aí, galera Fazia tempo, hein Conseguimos Uhul Uhul Do nada Apareci em casa Galera, calma Que eu não tô aqui Pra finalizar esse vídeo Quero dar agora Meu feedback Real Honesto De um cara Que já teve jet ski E de um cara Que faz, sei lá Dois anos Que não tem nem um jet ski E comprei o outro novamente Bom, o jet ski Tá aqui em casa agora Acabamos de estacionar ele Aqui a vaga bem apertada, né, gente Ó Então, gente Meio que joguei a vela lá Pra dentro Vim pra cá Mano Simplesmente Surreal Mano Não consegui desbloquear ele ainda Vocês acreditam? Eu rodei Andei Deixei todo mundo andar Olha lá, mano Ficamos dois dias E ainda tá com Eita Tá com quatro horas E quarenta minutos Ou seja Faltou só vinte minutos Pra gente desbloquear ele Mais vinte minutinhos E a gente ia descobrir A força real Desse jet ski Só que não deu, galera Mano Fizemos o wake Isso aqui realmente Mostrou que O gancho aqui Vocês não estão vendo? Mostrou que funciona Enfim, mano Jet ski maravilhoso Na água É simplesmente lindo Agora vamos falar um pouco De jet ski Confesso que eu voltei A ser criança Tá ligado? Mano Fazia muito tempo Que eu não encontrava algo Pra desligar a cabeça Assim no final de semana Mano Toda vez que eu ia pra qualquer coisa Fazer qualquer coisa Mano Seja porque era pra descansar Eu não conseguia descansar Mano Nada, nada Mano Se eu ficar em casa Assistindo Netflix Eu não consigo descansar a cabeça Mano Eu fico no celular Fico aqui Fico ali E o jet ski É uma parada muito louca Mano É você e a máquina ali E a água E a música E a brincadeira A velocidade A brisa Nossa, mano É muito louco Fazia muito tempo Que eu não sentia isso Vocês não estão ligados Não estão ligados Eu vivo na correria dos vídeos Inclusive, mano Amanhã Volta tudo, né, mano Amanhã Precisa só O que eu tenho pra fazer amanhã Vamos falar um pouco aqui Amanhã cedo Lavar a velar Tirar a plotagem da roda Pra gente lançar a ação dela Inclusive, eu já falei Nessa altura do campeonato Na hora que você está assistindo Nesse vídeo aqui É porque eu gravei Uma semana atrás, mano É tipo isso Porque, mano A gente vai plotar ela Então, depois de amanhã Nesse vídeo aqui A gente vai plotar ela de amarelo E aí, beleza A gente volta Nos vídeos normais Tá ligado? Então, mano Amanhã cedo Já tem que acordar Vão, pá, pum Lava a velar Coloca Lava pra plotagem Já vai resolvendo outras coisas Maquilarem Meu Deus do céu Vocês não têm noção Viu onde eu vou guardar Esse jet ski Porque aqui não vai dar Pra deixar Tá ligado? Enfim Muita coisa pra fazer E, mano Eu vou falar Eu tinha comprado jet ski Com receio já De, né, mano Não querer ficar com ele Mas Eu vou falar, mano De verdade Gostei de ter jet ski De novo E sinceramente Pretendo ficar Tá ligado? Mas eu vou falar Até agora Esse aqui Foi um dos melhores jet ski Que eu já tive na minha vida Mano Ganho do Spark Pra mim Do SparkTrix É que SparkTrix É outra proposta, tá? Eu já passei Daquela fase do SparkTrix Me diverti muito Andei muito E esse aqui Eu gostei mais que o 230, mano Que foi o meu último jet ski 230 é muito mais forte que esse Mas esse, mano Parece que ele Foi feito balanceado Ele é perfeito Entre a velocidade O conforto E a diversão Esse aqui parece que é o É o 170, mano Aqui, ó Tá o nomezinho Ele é perfeito Ele é nem muito Nem pouco Ele é balanceado Maravilhosamente Vamos ver Então é isso, galera Esse foi o vídeo Queria ter gravado mais coisa Pra vocês Mas eu tava em um rolê off Pra dar uma descansada Obrigado Mas calma Que eu vou trazer mais rolê desse Vamos ver se a gente anima Uma casa do lago em breve E é isso, mano Deixa o like Tamo junto, velho E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau